O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, senador Omar Aziz, cancelou a sessão desta quinta-feira. Ainda assim, o empresário Carlos Wizard não foi ao Senado e deve ter o passaporte retido pela Polícia Federal. Omar Aziz chegou a abrir a sessão, mas apenas para informar aos senadores que não haveria depoimentos para permitir a participação dos parlamentares na votação da medida provisória que permite a venda das ações da Eletrobras, uma das prioridades do governo Bolsonaro, já aprovada na Câmara dos Deputados. Nesta quinta-feira, o colegiado deveria ouvir dois aliados do Palácio do Planalto. O empresário Carlos Wizard, apontado como membro do chamado Gabinete Paralelo, não compareceu. Ele afirma estar nos Estados Unidos acompanhando um parente em tratamento médico. Omar Aziz afirmou que deve pedir à Polícia Federal para reter o passaporte do empresário. Ele deve ser conduzido coercitivamente para o depoimento à CPI. O auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Figueiredo, já estava no Congresso quando a sessão foi suspensa. Ele quem produziu um relatório falso em que indicava uma suposta supernotificação de mortes causadas pela Covid-19. O relatório foi repassado aos filhos do presidente e usado por Jair Bolsonaro como propaganda para acusar governadores e prefeitos de se beneficiarem com o recrudescimento da pandemia. Tanto Wizard quanto Figueiredo haviam conseguido um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal que lhes garantia o direito de ficar em silêncio. A comissão ainda não divulgou novas datas para os depoimentos.